Mas ele com o Chiro Divino Achei bem show Agora o Esper não enfrentará a Sheik Não enfrentará a Sheik Embora Dá pra usar o Faraó nesse time Deixa eu pensar aqui Vou montar Natus Um Shura? Ah, o cara vai usar a Shura Imagina que vai usar o time da Bandinha Temos que colocar o Orfeu aqui Mas cadê a Bandinha? Vamos testar a Bandinha Eu me lembro que eu tinha errado Como assim, Loras? Como o Whip nos vai curar na Corrente do Shun? Porque o Shun, ele Na hora que ele calcula o dano Ele calcula a cura também Inclusive a cura é bem maior do que o dano Bom, o time da Bandinha Com o nosso Sorento Cinco estrelas Eu coloquei Víbora na minha Não, eu coloquei Mandala Víbora tá no duelo sagrado É, mas isso aí não ficou bacana, né? Usando, enfrentando o Shura, né? Por que o cara tá com mil aqui? Ele usou o quê? Ele usou caça? O brilho Eu não reparei Vamos ver Se o Shura dá dois ataques Ele usou o brilho, né? Ele usou o Orfeu O meu Sorento Ele atacou logo Ele tem menos ponto de vista Não vai atacar o Shura aqui, ó Foi com violência de ars aqui, né? Poderia ter... Poderia ter usado violência de ars Aí, o nosso Sorento vai aguentar o outro ataque Não, coitou É, não dá pra jogar com o personagem cinco estrelas, mas não Não dá, gente Bom, vamos marcar o tênis aqui, então O John, na verdade Não é a quantidade de inscritos que dá monetização É a quantidade de horas Por exemplo, eu bati os mil inscritos, mas eu não tinha as horas ainda no canal, né? Eu fui bater quando eu tinha uns mil e duzentos, por exemplo Mas aí você consegue olhar lá no próprio seu próprio canal Você consegue olhar o tempo que falta e tal Às vezes você pode postar um vídeo, né? Se um vídeo você conseguiu cinco mil inscritos e dez mil horas Aí você monetiza com um vídeo só Ninguém tá usando já assim? Ninguém tá usando a ressonância aqui, hein? Vocês me ajudam aí, hein? Ó, o cara já tá dando GG, hein? Vamos curar aqui de novo Falsou da hora, né? Agora é esperar se a Pandora curou ou não, né? A Pandora curou Porque a Pandora, ela é fantástica A Pandora cura quando? Gente, na hora que ela quer, né? Tô mandando figurinha aí, ó Eu não sei o que que é isso Olha o chute pra ele Aí, ó Ativou duas vezes, show É bom quando ele ativa... Ah, quando ele ativa três vezes que fica o top, velho Não, vai sobreviver, será? Ah, e a Pandora, o Mita A Artemis dele, ele vai perder a Artemis, né? E não resetou a Pandora Mas eu não, eu tô aqui, ó Firme e forte Agora o Shura vai chegar assim Na violência também, né? Vamos ver o que o Shura vai fazer ali comigo, né? Cara, a Pandora cura sim Só na hora certa Vamos três hits agora, Fred Três hits Começou a loucura aí, ó Começou a loucura Roubou o coração da deusa Não, o faraó também Falta de humildade do faraó, né? Falta de humildade não Excesso de confiança, né? Que ele roubou o coração da deusa Vamos ver Ele vai ter dois ataques Mas ele não vai ter o ataque das borboletinhas, né? Cara, olha mesmo Tá curando muito mesmo esse Alfeu, velho Não, a roupa de vida dele tá Tento Ah, mas agora tá dando três hits também, né? Ainda teve um bônusinho ali da Pandora Gente, a Pandora não para de curar Eu vou resetar esse moço aqui, ó Ele já vai causar muito dano na gente, né? E agora ele tá ferrado E agora vai um por um Vai um por um Vai um por um E o Alfeu vai limpando aos pouquinhos agora Oi Ih, até dormiu, hein? Agora eu não ataco mais não, hein? Agora ferrou comigo Ah, mas aqui a gente rouba o seu coração, né, cara? Ah, ele não deixou mandar GG, ué? Ah, viu, galera? Ele não queria deixar mandar GG Ele que chegou a mandar, né? Tchau, 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 tchau E aí Legenda por Sônia Ruberti